E vai estar aqui todas as fotos perdidas Então se você achou que você ia perder as fotos Você estava muito enganado Hey Berenice, tudo crazers? Seja bem-vindo Eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Hoje eu vou ensinar como recuperar suas fotos perdidas De um jeito muito fácil e simples Então se você já gostou da ideia Se inscreve no canal e deixa o seu like E se precisar de algum tutorial é só comentar aí Se você puder também se inscreve no meu canal de comédia Sem nexo total que está na descrição Vamos ao tutorial Primeiramente você vai abrir o seu navegador Pode ser o Google Chrome, o Firefox, qualquer um No meu caso eu estou usando o Google Chrome No Google Chrome você vai digitar Google Fotos Na busca, pode ser aqui em cima Na barrinha ou no próprio Google Não importa onde você vai pesquisar Então ele vai aparecer isso daqui E aí você vai aplicar No primeiro link Você vai clicar no primeiro link Que é o Google Fotos Abut Se o seu tiver anúncio não vai ser O primeiro link Então vai pedir para instalar Você não vai instalar Você vai clicar aqui nos três pontinhos No canto direito em cima O pão eu recarregue a página sem querer Mas você vai mudar para computador Ou para desktop mode Ou para desktop Depende de como vai estar no seu No meu caso está para computador Podemos travar E aí você vai Se não aparecer nada Você vai arrastar assim com o dedo de pinça Para diminuir o tamanho da tela E aí você vai em acessar o Google Fotos Você clica em acessar o Google Fotos E aí vai abrir sua conta Mas calma que não são essas fotos que vai aparecer São outras que estão perdidas Você vai entender durante o vídeo Vamos continuar aqui Lembrando que tem que estar conectado A conta da data da foto Por exemplo Suponho que eu tirei uma foto em 2014 Eu tenho que estar conectado Na conta que eu tinha em 2014 E assim por diante Entendeu? No meu caso Como eu não tenho nada Eu vou clicar aqui E vou mudar Para a minha conta Que eu tenho as fotos No meu caso A conta mais antiga Que eu tenho é essa daqui Então eu vou mudar a conta Aí você clica na fotinho E clica para adicionar a conta E aí você vai aqui nessas Vamos aumentar a tela Usando o dedo de pinça Para a gente ver melhor Vamos aqui na rodinha de configurações Chegando nessa parte Você vai clicar aqui em sugestões Beleza? E vai em criações não salvas Se você tiver com problema de visualizar Você usa o dedo com pinça Arrasta o dedo Arrastando para o lado E aí você vai em criações não salvas Ver E vai estar aqui todas as fotos perdidas Então se você achou que você ia perder as fotos Você estava muito enganado Beleza? Então é só isso É muito simples Se gostou Se inscreve no canal E deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau